MÚSICA Mateus 11 E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam. Os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, Que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, Que entre os que de mulher têm nascido, Não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, É maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, Se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, É este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, E clamam aos seus companheiros e dizem, Tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Por quanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, Tem demônio! Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, Eis aí um homem comilão e beberrão, Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto às cidades, Onde se operou a maior parte dos seus prodígios, O não se haverem arrependido, dizendo, Ai de ti, corazinho! Ai de ti, Betsaida! Porque se em tiro, em Sidon, Fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, Há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo, Que haverá menos rigor para ti e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, Que te ergues até aos céus, Serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, Teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo, Que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, Que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, E aprendei de mim, Que sou manso e humilde de coração, E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu julgo é suave, E o meu fardo é leve. Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, E hoje eu vou continuar essa nossa série, De Mirrors Edge Catalyst. Beleza? Eu já pensei em ir, Vou fazer realmente uma série desse game, Vou estar realmente fazendo uma série. Estava pensando bastante, Acaba dando um problema com o meu primeiro vídeo, Que ficou offline, Porque dizia que estava duplicando, E eu mandei uma mensagem lá para o YouTube, E está de volta no ar. Então se você não viu o primeiro vídeo, Olhe o primeiro vídeo para ver como começou esse game, E vamos então dar continuidade aqui, A mais um episódio, Hoje o terceiro episódio dessa série, Beleza? Então bora lá que esperar essa vinheta demorada, Vinheta não, né? Essa entradinha demorada aqui, Que é complicades, Demora, demora, demora. Então pessoal, Eu já peço aí, Se você já está gostando dessa série, Deixe o like para estar ajudando, Beleza? Então bora aqui começar, E aqui estamos, Fazendo aquela travada marota, Enquanto eu motivar um PC, Com uma plaquinha de vídeo melhor, Vai ser assim, Beleza? Mas logo logo aí vai, Eu espero, É só o YouTube começar e, A mesma hora, Acho que é isso, É isso, É isso, É isso, É isso, Ah, É cair pessoal, Vamos ver aqui, Opa, Alguma coisa eu fiz errada, Esqueci qual que é o botão, É o gatilho, É o gatilho, É o gatilho, Aí, É o gatilho, Desse esse botão, Sério, É isso, Cai, Cai, Não sei nem como, O que tem que fazer aqui, Põe! calma aí tá, meu tempo tá correndo aqui, meu tempo tá correndo deixa eu ter que fazer o mínimo de manobra eu não sei consegui 57 vou tentar aí vamos tentar reiniciar aqui beleza tentar fazer mais uma vez aí para ver se eu diminuo o meu tempo e fazendo um tempo melhor ainda porque esse tempo aí tá complicado e foi bora 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 e pulei errado, pulei errado já, bolido ai eu esqueci meu braço já tá doendo aqui e cai af é complicado tá meio calorzinho aqui, começando a alergia a calor aqui é complicado e bora lá ah, de novo eu esqueci onde corre acho que é aqui acho que é o R1 ou o LB acho que é o R1 ou o LB acho que é o R1 ou o LB e foi e aí o 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 m eu eu não eu o Que é o seu escolhe. Deixe seu mapa. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. A lot de dados foi juntado por toda a cidade. Agora está acontecendo por um grid. Por favor, tente que ver, e deixe seus dados de reassemblo. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. E chegamos. Vamos falar com ele ali. Não se desculpe. Aqui ela está, no sangue. Mesmo em minhas roupas. Obrigado por olhar por eles. Como você está? Bem, você sabe, vivendo, sobrevivendo... Eu te esqueci. Oh, meu Deus. Então, o que você precisa de ajuda com? É o Outkast, em Greylands. Eles estão montando um sistema de Com. Para avisar sobre o K-Sec Grades. Mas eles precisam de ferramentas de controle. Que podem ser encontradas em Alcom Relay Boxes. De ferramentas de controle? De ferramentas de Relay Boxes. Ok. A partir de ferramentas de ferramentas, você vai descer as coisas para Alcom. E ajuda o Outkast ao mesmo tempo. Você pode fazer isso? Claro. Você conhece eu. Sempre ajudando aqueles que precisam. Você pode jogar em diferente, mas eu sei por que você entrou. Sim, eu estava estúpida. Onde eu posso encontrar essas caixas? Não é longe daqui. Eu vou marcar eles para você. Ok. Então. Então pessoal, voltei. Bora continuar aqui. Eu estou recebendo alguns outros componentes para o Outkast. E com essas caixas, eles vão ter tudo que precisam. Vou iniciar a missão. Ajuda sim. Caste aqui. Estou sofrendo uns anos sim. Papapapapá. Se você quer ler, pausa o vídeo aí. Beleza? Eu peguei o primeiro chip. Beleza. A próxima caixa de relato deve estar perto. Então, vamos abrir. Espera aí. Eu vou te avisar, Faith. Há mais patrolias de Ksick recentemente. E parecem que eles também fazem o negócio. Não são as usuals. Ah, vou seguir. Chegou alguma coisa aqui. Deixa eu pular aqui. Bora. Protetor. Classe corpo a corpo. LOS. Evitar ataques. Então, estou aqui. Vamos ver como que é. Não. Eu tive um. Vou brigar aqui. Eu acho que é esse chip aqui, né? Isso. Só pegou outro chip. Excelente. Isso vai fazer uma diferença. Eu te prometo. Vamos. Vamos. Próximo chip. Por favor. Você falou com o Dogen ainda? O rumo tem que você ganha um monte de script para o que você fez. Não ainda. Bem, eu tenho certeza que você pode fazer algo. E se não. Eu venho com você quando você vai para o Exile. Nós ganhamos a Grailha. Eu tenho nada. Não. Eu tenho nada. É. Não. Não. Vê aqui na boca. Não. Vou, não. 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 e pronto got another one ship great just one more and we're good for now Quase que eu caio Lembrando Lembrando que dá pra fugir Tem outro aqui Vixe, minha vida atrás que está por um fio Ok, eu consegui o último Vamos ver o que vamos fazer Capturio 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 Contra o jogo aqui agora Está acontecendo todas as vezes Não é a sua luta Sim, é Meu Deus Ai Subindo aqui Subindo aqui Opa Errado Sobe aqui Opa Errado no Sobe Sobe Estou na pança 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 Pronto Pronto Mexendo aqui Podemos ver aqui nossos progressos Manter Aumenta de impacto Combate Estou na pança 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 Obrigado Agora precisamos A primeira pança Estou na pança Aquele lagzinho Que eu não queria Estou na pança Estou na pança E vamos chegar aqui em 3, 2, 1 e aceitar, entregue o pacote. Pela muda de planos. Eles querem usar outro dedo perto. E tem um monte de patrols de Ksec entre você e eles. Provavelmente respondendo com a comissão de antes. Fiquem fokussados até o dedo. Se você parar ou fazer tantos erros, você não vai fazer. Nossa! Isso é fracassado. Por que? Oxi! Por que missão fracassada? Acho que um filho está gravando aqui. Ela está tão estranhosa. Tá. Ficou. 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 Isso é muito rápido. Ficou. Ah, é que o Ksec will be to weetado amanhã. Cuidado o seu pé. Caramba, só porque eu errei o pulo Só porque eu errei o pulo Chute da pança 2.0 beta Essa foi boa Essa foi bradinha, lembra? Ah não Viu Hebron, o chute não funcionou, viu? Hebron é como um irmãozinho pra mim Um inscrito, meu Um inscrito, meu Um inscrito, do gaste, meu Um inscrito, do gaste, do gaste, do gaste, do gaste Toma Ih, cai E agora? Kit de corredor disponível Realiza o ataque Fala sério Bem no final Lindo Lindo, lindo, lindo Lindo mesmo Bem no final Mas bora lá de novo, né? Agora eu já sei como fazer Muitos erros Agora vamos rapidinho O lag, velho Tô Dormiu Dormiu Dormiu, 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 dormiu Não posso perder o foco Não posso perder o foco Dorme Tô E... Finalizado O que é isso? Eu gosto de usar as ferramentas de conglomerado contra isso As billboards são perfeitas para isso Como uma billboard envia uma mensagem clara para os funcionários? É suficiente se apenas um deles abriu seus olhos porque do que nós mostramos Mata! Mata! Mapa atualizado! Temos aqui... Devoltação Kit básico Kit básico que temos aqui Hack Outdoor Corrida Temos mais aqui Corrida 2 estrelas Temos outro refúgio Ah! Tá bom! Tá bonito o mapa Aqui nós estamos em autoção Kit básico Eu vou... Pegar esse Kit básico e colocar a ponto E... Eu vou dar um pause rapidinho aí Só se eu acabar o diálogo Eu vou dar um pause rapidinho aí Só se eu acabar o diálogo Eu vou dar um pause forte E eu já volto Beleza pessoal? Olá pessoal Então voltamos aqui Pra... Fazer mais umas missãozinhos E terminar esse vídeo por hoje Mas vamos só fazer esse último aqui Essa... Tá certa aqui Insiste... Insiste... Insiste em me guiar Vamo embora Segui ela mesmo de baixo Iiiihihihihihihihi Ah... Eu toque Iiiihihihihihihihuuu Vai por baixo Pula por cima Pulinho maroto Cade o joelho Daquela viradinha maroto pega a bolinha Mete as escadas O que quer dizer que estou chegando aqui? Estou chegando no esconderijo. Estou chegando no Ikai. Estou chegando no Ikai. Você não precisa parar para lutar. Sempre aconselho a fugir. Como eu disse. Bora terminar aqui. Bora terminar aqui. Estamos... Onde? Onde estamos? Aqui. Chutei na porta. Ah, não. Estava aberto. Estamos chegando aqui novamente. Ah, é para cá agora. Vou com meus velhos amigos. Ah, é. É verdade. Eu tinha marcado. Marcorredor. Emblema. Eu tinha marcado. A verdade. Eu tinha esquecido que eu tinha marcado. Marcorredor. Emblema. Eu tinha marcado. Eu tinha marcado. Eu tinha marcado. Marcorredor. Emblema. Eu tava... Não, 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 não. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, ok-ok, ok. aaaah vamos comer com estilo aqui não é para quebrar um vibro estamos no salão aqui comer um pão com mortadela ah que hora que eu vou com mortadeira player eu quero tentar deixa eu ver aqui outros controles jogabilidade áudio volume principal volume do diálogo eu vou dar uma subidinha aqui vou dar só uma subidinha aqui subir uma subidinha no diálogo vídeo vou mostrar novamente como que está para vocês agora como estou só com monitor então não estou controlando o uso do gpu restrição de memória gpu quando a textura baixo baixo cuidado do reflexo baixo tá tudo baixo tá foi que que configurou automaticamente mas eu posso dar uma agilizadinha aqui se você colocar um médio se você colocar um médio se você colocar um médio aqui quando eu gravo quando eu gravo quando eu jogo sem gravar na verdade eu não estou jogando sem gravar ainda dá para aumentar um pouquinho mas gravando fica complicado mas isso aí foi isso pessoal sei que vocês queriam uma qualidade mais alta né mas seria bem melhor sincronização vertical da vez ligado resolução tá aí tá full hd pelo menos tá full hd né então se tá full hd tem essa resolução aqui ó tem um pouquinho um pouquinho mais que full hd tá que é a resolução que eu uso no meu monitor da geral automático deixa eu deixa eu ver o que mudou aqui baixo médio alto ultra hiper opa olha o hiper aqui hiper personalizando alto alto médio imagina no hiper mano tá ligou tudo no hiper bagulho doido aqui tá ficou assim por enquanto pessoal logo logo mais eu vou tá dando uma melhoradinha aí tá tá trazendo novos games e gta eu rodo mais ou menos um médio né porque a placa ideal pra jogar esse game diz que é uma 650 só que ti então a minha não é ti e se alguém souber aí não lembro direito como que é tem que lá nas no onde ele salva o o game salve tem que mudar de player para o nome que eu quero só não lembra que fica a e se alguém souber o caminho aí por favor deixa nesse comentário aí fazendo um favor beleza o 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